Então essa é a tela inicial da nossa plataforma, eu vou entrar com o meu usuário e senha. E tenho acesso a essa área aqui, onde estarão elencadas todas as disciplinas que estão vinculadas a mim. Para quem já fez a oficina de básico, já tratamos dessa pauta. Para efeito dessa oficina, nós criamos uma sala fictícia, que é o FPR virtual. Vou entrar nessa sala. E o sistema automaticamente vai me mostrar tudo que tem dentro dessa sala. Eu vou ensinar para vocês como inserir os módulos. O Moodle é todo customizável, ok? Então eu venho aqui nessa engrenagenzinha, clico e venho em ativar edição. A cara da minha sala mudou. Ela criou outros ícones para realizar essa edição. Como eu faço normalmente, a disciplina no primeiro acesso, ela já vem com a apresentação da disciplina. E o módulo 1 e o módulo 2 criados. Mas como eu faço para inserir o módulo? Eu venho aqui embaixo e clico em adicionar linha do tempo. Clico aqui em adicionar linha do tempo. Por padrão, ele já me vem com o número 1 aqui em cima. Clico em adicionar linha do tempo. Ela está aqui embaixo. Ok? Como eu falei, eu mudo a plataforma. A partir do momento que eu clico em ativar edição, ele é customizável. Então eu venho aqui nesse lapizinho para editar o nome da timeline. A timeline são todos esses campos que aparecem aqui, separados por essa linha. Ok? Para manter o padrão, eu vou continuar com a ordem. Se eu aperto ESC, ele cancela. Se eu aperto ENTER, ele vai confirmar. Alterou o nome de timeline 5 para módulo 4. Vou passar para o Rodrigo, para ele falar sobre o recurso rótulo. Aí eu já retomo com a nossa pauta. Olá. Então, continuando... Estão vendo a minha tela? Continuando o que o Jacir informou. Deixa eu atualizar aqui. Dentro do módulo 4, nós podemos editar. Então, o Jacir editou aqui por cima pelo botão ativar edição. Nós podemos utilizar esse botão aqui também da tela. Ele é um atalho para edição. Aqui nós estamos no módulo 3. Agora o módulo 4. Dentro desse contexto dos módulos, que são subdivisões, né, ou semanais, por exemplo, que os professores utilizam, ou são como se fossem tópicos da disciplina, nós podemos adicionar uma atividade ou recurso. Então, aqui dentro eu vou ter N atividades, né, são os formulários, os fóruns, questionários. A gente tem os recursos, são arquivos, páginas, pastas, que a gente vai ver na sequência. E agora, neste momento, nós vamos verificar aqui rótulo. O que o rótulo vai fazer? Ele vai criar uma subdivisão dentro do módulo. Essa subdivisão serve para organizar, né, e definir uma visão melhor dos itens que estão dentro do rótulo, do módulo, desculpa. Então, a configuração do rótulo é bem básica. Então, nós vamos ter o item geral, que é o texto do rótulo. Aqui nós vamos criar o padrão que a UFR virtual tem adotado, que é sala de estudo, leitura e reflexão e mãos à obra, na hora de praticar. Então, colei o texto de sala de estudo, leitura e reflexão. A criação é bem simples. Depois nós vamos dar uma olhada nesses parâmetros com mais calma. Cliquei em salvar e voltar ao curso. Deixa eu pegar aqui o módulo 4, vou abrir ele. Bom, ele já criou para a gente sala de estudo, leitura e reflexão. Vou fazer a mesma coisa agora para mãos à obra, a hora de praticar. Então, adicionar uma atividade de recurso. Lá para o final, põe rótulo. Cliquei em adicionar. Só um pouquinho. O módulo está pensando. Isto. Deixa eu só editar ele novamente aqui, só um pouquinho. Mãos à obra, a hora de praticar. É possível incluir outros rótulos? Sim, você pode colocar a descrição que você bem entender no rótulo. Então, por exemplo, um fórum de participação, vídeos que você acredita que seja interessante adicionar. Então, você pode adicionar um rótulo. Deixa eu só carregar a tela. Então, fiz uma definição vídeos e vou salvar e adicionar. A diferença de um rótulo para um recurso é que ele fica separado. Tem esta linha divisória aqui dentro. E você pode colocar os outros recursos, arrastar os outros recursos para ficar ordenado. Eu vou pegar aqui a visão do módulo 3. Então, aqui nós temos, por exemplo, sala de estudo, leitura e reflexão. Nós criamos um sobre a disciplina, por exemplo. Depois nós já vamos acessar essa página. Eu vim aqui e ordenei. Então, eu consegui ordenar e organizar de forma que o aluno possa compreender a disciplina. Ele possa praticar e ele possa ter outras entradas, digamos assim, outros conhecimentos acerca da disciplina. Então, você pode colocar algum item, por exemplo, que não vai ser cobrado na disciplina, mas para ele obter mais conhecimento. Então, você pode criar um rótulo, por exemplo, ordenar esse rótulo, definir essa ordem dos itens e a partir daí você insere outros recursos. Então, é possível você estruturar sua sala de modo que a nossa timeline, no caso aqui, nossos módulos, cada módulo represente uma semana ou cada módulo represente um tópico. E dentro deste módulo nós tenhamos uma subdivisão também para ordenar e fazer a sequência de conhecimento, né? Para que o aluno vá gradualmente obtendo mais conhecimento. Jacir, contigo. Ok, Rodrigo. Eu peço perdão, eu não vi quem chegou primeiro. Se foi a professora Yara, com a mãozinha levantada, ou se foi a professora Luísa, com uma pergunta. De qualquer forma, eu vou direcionar para a pergunta da professora Luísa, Rodrigo. Ela pergunta assim, como já estava salvo o rótulo? Exemplo, mãos à obra. O rótulo, nesse caso, no módulo 1 e módulo 2, eles já vêm por padrão criados. Então, o módulo 1, que é uma sala de aula temporária, digamos assim, não é temporária, né? Módulo 1 e módulo 2, eles são uma configuração padrão. Então, ele já vem configurado, sala de estudo, leitura e reflexão, e mãos à obra, hora de praticar. O que eu fiz? Quando eu criei esse rótulo, eu vim aqui, copiei esse texto, botão direito, copiar. E quando eu editei, eu criei, vou adicionar mais um rótulo. Estamos sem tela. Ah, desculpa. Agora estão vendo, né? Sim. Eu, normalmente, eu começo a falar e desligo o microfone, ou era para ter câmera e não ligo a câmera, isso é normal, tá? Então, os módulos 1 e 2, eles já vêm configurados por padrão nas disciplinas novas, né? E dentro desse módulo 1 e 2, sala de estudo, leitura e reflexão e mãos à obra também já vêm, mas apenas para o módulo 1 e módulo 2. A partir do momento que você cria novos módulos, ele não vai criar essa mesma estrutura, tá? Então, como é que eu faço para criar essa estrutura? Eu venho aqui, copio, né? Botão direito, copiar. Vou no módulo que eu quero trabalhar. Vamos pegar aqui o módulo 2, por exemplo. Deixa eu ver se tem. O módulo 2 não tem nada, né? Vou clicar aqui, adicionar uma atividade e recurso. Vou vir aqui para baixo, para rótulo, adicionar. No texto do rótulo, eu venho e colo. Sala de estudo, leitura e reflexão. Salvar e voltar. Ele já trouxe para mim. Então, esse sala de estudo, leitura e reflexão, eu posso criar rótulos, subdivisões dentro dos módulos, do jeito que eu preferir, tá? Uma sugestão do FPR virtual é justamente sala de estudo, leitura e reflexão e vamos, mãos à obra, hora de praticar, né? Eu vou criar esse aqui também. Então, eu vou voltar aqui para o módulo principal, para a disciplina. Vou pegar aqui módulo 1. Mãos à obra, hora de praticar, né? Copiei, marquei ele inteiro. Vou voltar aqui para o módulo 2. Adicionar uma atividade, recurso. Lá para o final, rótulo, adicionar. Carregou a tela, colei, né? Botão direito, colar, ou ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, né? O mesmo recurso do Word que ele utiliza. Salvar e voltar ao curso. Vamos à obra, hora de praticar. Posso colocar outro rótulo também, né? Outro rótulo. Está carregando. Saiba mais. Salvar e voltar ao curso. Então, ele vai criando os rótulos. Para os rótulos fora do padrão do mãos à obra, hora de praticar e sala de estudo, ele sempre vai ter esse ícone. Os demais, mãos à obra e sala de estudo, eles vão ter um ícone padrão. Por que isso? Por que foi adotado isso? Para o aluno não se perder dentro das disciplinas. Seguindo um padrão, por exemplo, fica mais fácil do aluno se encontrar e saber o que ele tem que fazer e aonde ele está. Professora Luísa, que tinha perguntado, né? Isso. Agora, vamos... Perfeito. Vamos... A Yara abaixou a mãozinha, mas se ela quiser, fique à vontade, Yara, para fazer a intervenção. Sim, obrigada, Jacir. Bom dia. Bom dia. Na verdade, você respondeu a minha pergunta. É porque a minha disciplina é língua inglesa. Então, eu quis renomear esses rótulos da sala de estudo para inglês. Só que daí ele mudou para aquele ícone de baixo. E, na verdade, eu tinha achado interessante esses ícones. Os papeizinhos da sala de estudo, o lápis do mãos à obra. Só que eu não consegui usar seu renomeio para inglês. Então, talvez... Compreendi. Eu vou fazer uma solicitação, então, para a professora. Na nossa sala de suporte, eu vou acessar agora para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Página inicial do site. Suporte ao usuário. Aqui dentro, a gente tem atendimento UFR virtual. Lá dentro, professora, nós temos aqui um tópico. Aqui, ó. Atendimento geral em vista à opinião, sugestão e elogio. Então, se a professora puder fazer o cadastro dessa requisição, por exemplo, na sequência, a gente vai abordar isso daí. Não prometo que agora, para o período especial, a gente vai tratar, vai trabalhar com esse tópico, né? Mas, para o futuro, quando voltar o período regular, a gente já deve ter implementado já essa mesma informação com a língua inglesa. Ai, muito obrigada. Daí, a gente já consegue, já consigo direcionar isso daí para o pessoal, né? Do desenvolvimento. E daí, na sequência, assim que possível, a gente já tem essa adequação. Ok, Rodrigo. Bom, ainda com relação aos rótulos, nós temos algumas perguntas ali no chat, querido. Professora Zuleika. Tá, pode falar, Gisele. Professora Zuleika. Ele já respondeu, obrigada. Ah, então, ok, professora. O professor Cleverson fala, qual a diferença, pergunta, qual a diferença entre organização por timeline e a convencional? Muito bom. Então, a timeline, nós temos algumas definições. Dentro do conceito de timeline, nós temos a apresentação da disciplina, por exemplo, nós temos as marcações de conclusão. Então, a disciplina, ela vai seguir um fluxo de informação, por exemplo, ficha 2, podcast, módulo 2. E o aluno, ele vai seguir a timeline, ele vai continuando. E a partir do momento que ele vai finalizando, ele muda a imagem dos módulos, né? Dos recursos que a gente tem, ele sabe onde está. E o disciplina, a sala, por exemplo, no modo padrão, ele não é tão direcionado assim para o fluxo de conhecimento. Ele é mais, entre aspas, jogado, tá? Ele não é bem jogado assim. Você tem outros recursos que são interessantes também, mas ele não segue esse padrão de aprendizado. Então, assim, é uma questão mais visual e mais da continuidade do aprendizado. Neste caso, por exemplo, a gente tem aqui o progresso, né? 42%. Por quê? Porque eu marquei aqui os itens que eu vou finalizando, ó. 25%. Ok, professor Cleverson. Ok, sim. Obrigado. Professora Lídia, a professora Lídia também, ela perguntou sobre o espanhol. Se for o mesmo contexto da professora Yara, professora Lídia, pode fazer a solicitação também, lá dentro do suporte, que daí na sequência a gente faz essa adaptação para vocês. Professora Giane, fazendo uma pergunta. Desculpa, mas também como você falou que a gente pode nomear os rótulos com outro nome, a gente poderia fazer no espanhol, né? Sim, sim, pode ser realizado, professora Lídia. Só ele não vai ter a mesma definição padrão, digamos assim, deixa eu abrir aqui. A questão seria o tema da Yara. Exatamente. Mas eu acho que dá para se virar, assim, por enquanto. Assim, o aluno, ele vai perceber isso daí, mas ele não vai dar muita importância, porque ele já segue um padrão de nomenclatura, né? Mas, assim, para ficar certinho, mesmo para ficar ok, eu acho que é interessante fazer esse cadastro, fazendo o cadastro, todas as disciplinas que tiverem esse mesmo texto em espanhol, eles vão acessar. Joia, obrigada. Disponha. Professora Giane, fazendo uma pergunta, como eu faço para marcar isso sabendo que aluno acessou? Não tem como, isso daí vem do aluno, tá? O aluno tem que fazer essa marcação. Então, é importante até para que seja realizado o acompanhamento da disciplina, que ele venha e marque. É uma definição mais ou menos padrão, que todas as EADs acabam utilizando. Você tem uma marcação de feito, depois que você leu aquela disciplina, você leu o artigo, viu o vídeo, então você acaba ticando como feito. Da mesma forma deve acontecer aqui, então o aluno tem que ter essa responsabilidade de vir aqui e marcar, tá? Caso isso não aconteça, por exemplo, a gente tem outras formas de saber se o aluno está ou não acompanhando a disciplina. Uma delas seria, dentro do módulo, mãos à obra, hora de praticar. Coloca-se uma data limite, por exemplo, para responder, ele pode responder aquilo ali dentro da data limite. Então, entre aspas, a gente tem essa consciência que ele está seguindo a disciplina. Mas é importante o aluno vir aqui e fazer a marcação. Professora Kenny, dá para colocar como critério visualizar a atividade? Sim, professora, tem essa possibilidade também. Deixa eu fazer uma edição aqui. Em algumas informações... Compartilha a tela, Rodrigo, por favor. Estava compartilhado, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Estão verificando a minha tela? Sim. Sim. Estão vendo ainda? Eu estava com duas telas abertas. Ok. Então, aqui dentro nós temos aqui, eu vou adicionar uma atividade ou recurso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma tarefa. Isso aqui nós vamos ver só a semana que vem. Aqui dentro nós temos a opção... Cadê? Conclusão da atividade no curso. Os estudantes podem marcar, mostrar a atividade concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, nós temos algumas informações que nós podemos definir aqui, que ele vai marcar a atividade automaticamente. Mas não são todas as atividades que acabam sendo marcadas, tá? Em algumas situações, por exemplo, quando a informação acaba estando só nessa tela aqui de entrada, não tem uma outra informação. Então, posteriormente, ele não disponibiliza essa marcação para a gente. Por exemplo, um arquivo. Conclusão da atividade do curso. Ele tem a mesma opção, mas em algumas situações ele acaba não marcando, tá? Então, em algumas situações, o aluno acaba clicando no arquivo, acaba visualizando o arquivo, mas ele não vai marcar como concluído. Então, é bom sempre deixar ciente o aluno de que ele deve marcar ali, ticar ou acompanhar a sequência de marcação. Perfeito? Aí, Rodrigo, tem a pergunta do Hugo, que o sistema aceita entrega de atividade atrasada, se pudesse voltar lá naquele ajuste de calendário da atividade, só para responder ao professor. Eu vou colocar uma tarefa. Então, isso aqui a gente vai ver com calma na semana que vem, né? Mas a gente tem a possibilidade, dentro da atividade, de ter as datas limites. Então, você tem a data que permite envio, a data de entrega, você tem uma data limite. Fora isso, há formas também de você possibilitar ao aluno que ele envia a tarefa posteriormente. Então, é possível. Antes de a gente voltar para a pauta, tem mais duas perguntas. Daí a gente encerra esse bloco por aqui, só para a gente adiantar o processo. A Giane pergunta, não tem como usar a ferramenta assinatura para este critério de acompanhamento do aluno? Então, a ferramenta assinatura normalmente é utilizada dentro dos fóruns, né? Dentro de um fórum você tem o retorno, a forma de recebimento. Então, aqui dentro nós temos o recurso de assinatura, por exemplo, assinatura opcional, forçada, automática, mas ele fecha dentro do fórum, ele não tem outras atividades, por exemplo, arquivos, outros recursos que o Moodle disponibiliza, o FPR disponibiliza, ele não tem essa opção. Ele é basicamente para fórum mesmo. Tá, e daí a outra pergunta, acho que eu vou responder aqui compartilhando a tela já, Rodrigo. Perfeito. Que é a pergunta da Gislene, que fala, que pergunta, eu gostaria de retirar o rótulo hora do café, mas não estou conseguindo. Como faço? Professora Lídia, tem mais alguma colocação? Sua mãozinha está levantada ainda, querida. Desculpa. Obrigada, professora. Fica tranquila, acontece. Estamos aprendendo, né? Com essas ferramentas novas aí. Então, nós temos aqui a nossa tela inicial. Como eu já falei, para a questão da customização da plataforma, eu venho em ativar a edição. Vai mudar a cara aqui da minha sala. E aqui, no Hora do Café, é uma barra fixa. Rodrigo, daí agora eu vou precisar do teu socorro, porque não abriu o editar aqui da Hora do Café, Rodrigo. Será que é alguma coisa do papel do professor? Você está vendo? Sim. Em algumas configurações da UFPR virtual, elas ficam ocultas. Na verdade, o botão de editar, ele está atrás do ícone do e-aula. Então, em algumas situações, nós temos esse tipo de caso. O FPR virtual, ele era para estar pronto só no ano que vem. Era um projeto que vem sendo desenvolvido com todo cuidado. Então, algumas definições, por exemplo, não tão importantes neste caso, que têm um impacto muito grande na sala, a gente está deixando essa alteração de lado, por enquanto. Então, nós estamos dando prioridade para o período especial, né? Para fazer essas alterações. Tem duas formas de fazer essa alteração, tá? Uma é mudando a configuração da sala, de timeline, para normal. E a outra é entrando em contato com a gente com o suporte. A gente pode vir e pode fazer essa alteração tranquilamente. Daí não mexe muito na configuração da sala. Mas são itens que a gente já tem lá, já tem os tickets criados, mas assim que tiver um tempinho, a gente faz essas adaptações. Ok. Nós já vamos retomar ali as questões. Deixa eu até ver... Bem, o Rodrigo assume ali o controle do chat agora, né, Rodrigo? Só para a gente continuar aqui com a nossa pauta. Então, o próximo item da ementa está relacionado com a inclusão de pastas. Nesse menu lateral aqui, eu tenho a opção Meus Arquivos. O que significa isso? Aqui, eu vou arrastar aqui para dentro, eu vou colocar aqui dentro dessa pasta todos os arquivos que, eventualmente, eu possa usar durante a minha disciplina. Ok? Eu já tenho alguns arquivos aqui carregados, que você vai carregar do seu computador. Isso facilita um pouco a questão do retrabalho. Eventualmente, quando você não tem o arquivo aqui, é só vir pelo processo de adicionar. Vou voltar lá na nossa disciplina e vou mostrar como vamos inserir pasta, arquivo e URL. Um pouquinho que tem um delayzinho aqui da própria plataforma. abro a disciplina abro a disciplina venho no botão ativar edição Vou recolher esse menu lateral aqui para a tela ficar maior, para vocês perceberem. Como eu faço para incluir uma pasta? Eu venho aqui nesse botão aqui embaixo, adicionar uma atividade ou recurso. Vai abrir essa tela. Lá embaixo, então, ela é separada, atividades e aqui embaixo os recursos. Eu clico aqui em pasta. O próprio sistema vai me trazer uma definição, definição de utilização. Clico em adicionar. Posso criar um nome para essa pasta, ok? Vou adotar uma padronização e chamar de documentos. Posso inserir uma breve descrição. E aqui embaixo eu vou inserir os documentos. Vou inserir os documentos. Em adicionar. Coloco em arquivos recentes, que já estarão lá nos meus documentos, nos meus arquivos, ok? E seleciono aqueles que eu quero colocar aqui para disponibilizar para os alunos. Lembrando que o documento estando na pasta meus arquivos, só você tem acesso, independente do seu papel, ok? Esse documento, esse arquivo, enfim, qualquer arquivo que esteja nesta pasta, só serão públicos se você os tornar públicos. Venho e seleciono este arquivo, ele já vai aparecer aqui. E assim, sucessivamente. Posso incluir tantos arquivos quanto achar necessário, lembrando que tem um tamanho para essa pasta. Importante frisar também que a plataforma está sendo usada por uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente pede que os arquivos sejam inseridos na plataforma de forma moderada, evitando, inclusive, até o envio, adicionar vídeos. Nós já vamos explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de compartilhar vídeo. Então, aqui eu posso adicionar tantos arquivos quanto eu achar necessário. Ok? Eles aparecerão na disciplina, através, vem salvo e mostro. Aqui tem a possibilidade do aluno fazer o download da pasta, onde ele irá salvar os documentos relacionados para essa disciplina no mesmo lugar. Isso vai facilitar também o processo. Ok? Vou voltar ali para vocês verem como que vai ficar dentro da disciplina. Tem a apresentação da disciplina. Tem os documentos inseridos ali. Ok? Volto na disciplina para mostrar como faço para incluir um arquivo. Quero inserir um arquivo no módulo 1, adicionar a atividade ou recurso. Desço essa barra de rolagem até arquivo, adicionar, um documento artigo com a descrição que vocês acharem melhor. venho, faço, clico no botão adicionar, arquivos recentes, clico no arquivo. Ah, uma informação importante também, eu consigo adicionar um arquivo de cada vez. Ok? Ele adicionou o arquivo. Salvar e mostrar. Está aqui o link já para o arquivo. Clico. Está demorado para abrir a minha internet. Acho que está aproveitando o calor hoje. aqui. Abri o arquivo que eu adicionei. Ok? Voltando. Voltando na nossa disciplina, na nossa sala. Agora eu quero criar, quero adicionar uma URL. Venho em adicionar atividade ou recurso. Rola essa página lá para baixo. Aqui vai ter a URL. adiciono. Vou dar um site de visita constante. Enfim, o nome que vocês quiserem dar. URL externa. Aqui tem que tomar muito cuidado, pessoal. Nós indicamos que vocês copiem o endereço na barra da página. Ok? O endereço da página. E insiram aqui. Façam um Ctrl C, Ctrl V. Porque, eventualmente, se vocês cometerem algum erro, eu vou fazer proposital aqui para vocês visualizarem melhor. Ele já me aponta. Insira uma URL. Porque ele já identificou que não é válido. Ok? Eu venho e faço o Ctrl V. Ele já reconheceu. Vou lá no módulo 1. e a URL estará aqui. Lembra? Eu até coloquei o nome para chamar bastante atenção. Site de visita constante. Clico. Ele vai me apresentar aqui. Por que eu falo de copiar e colar? Para justamente não ter o erro, para ele reconhecer e para facilitar o acesso. Ok? Agora eu passo para o Rodrigo, que vai dar continuidade na nossa sementa. Olá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Então, nós vimos a questão, agora, do rótulos, né? Pasta, arquivos e URL. Dentro desses conceitos, dentro desses recursos, nós temos algumas definições que são padrão. Eles aparecem para praticamente todos os recursos e tarefas que nós temos. Então, vou pegar aqui um item. Pasta, por exemplo. Deixa eu editar. Editar configurações. Aqui dentro nós vamos ter o nome. Nós temos esse ícone aqui que ele obriga você a colocar uma definição. Podemos ter uma descrição. Nós temos o conteúdo. Nós podemos restringir acesso. Isso são recursos padrão, tá? Então, em 99% dos recursos que nós temos dentro do FPR virtual, nós temos essas definições. O que é esse restringir acesso? Nós vamos ver agora mais para frente. É a questão de grupos. Então, nós podemos criar grupos dentro da sala. Neste caso, por exemplo, podemos restringir o acesso a um determinado grupo. Então, eu quero que ele pertença ao grupo A. Então, ele só vai acessar esse recurso se, por acaso, ele pertencer ao grupo A. Se ele não estiver alocado no grupo A, ele não vai ver esse recurso. Dentro desse conceito também, nós temos a conclusão da atividade do curso, né? Uma vez iniciada a forma de conclusão da atividade, esse recurso aqui, ele acaba sendo bloqueado, tá? Então, é sempre importante, quando eu criar um recurso ou uma atividade dentro do FPR virtual, fazer essas definições, tá? Pode ser também uma definição por data, tá? Então, você pode fazer a definição de conclusão por data. O que não é muito interessante do ponto de vista de saber ou não se o aluno está acompanhando a disciplina. Se você habilita a data aqui, passou essa data, ele vai ter essa conclusão, o FPR virtual vai entender que foi concluído. Também, nós temos, dentro deste conceito, aqui ele não trouxe para a gente as datas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar um outro item. Um artigo. É sempre bom dar uma olhada nessas configurações que a gente tem, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, dentro do artigo, né? De um arquivo que a gente inseriu, nós temos aqui exibição. Então, nós podemos incorporar, forçar download, abrir, abrir uma janela pop-up. Então, essas definições de aparência, elas fazem com que o aluno não saia do FPR virtual, continue navegando nele, e a partir de um determinado momento, ele clica, ele vai abrir uma janela pop-up. Lógico que o navegador tem que estar habilitado para aceitar. Ou forçar o download, por exemplo, ou incorporar esse item. Por exemplo, eu cliquei em incorporar. Dentro do FPR virtual, nós temos o artigo aqui, ó. É interessante algumas situações e outras não tanto. Por exemplo, pode dificultar um pouco a leitura, pode dificultar um pouco a leitura em dispositivos móveis. Então, é sempre importante dar uma olhada nessas outras configurações. Nós temos aqui também, ó, restringir acesso. Deixa eu retornar aqui. Com relação às atividades, nós temos as datas, mas isso nós vamos verificar na semana que vem. Dentro do arquivo, então, nós temos essa definição de exibição da aparência. Dentro do URL também, do URL nós temos também essa definição, de aparência, se ele vai incorporar, se ele vai abrir, se ele vai abrir dentro de uma janela pop-up. Aqui, aparência. Nós temos essa definição. Restrição de acesso com relação a grupos. Nós temos outras configurações também que são avançadas, neste caso, por exemplo, variável de URL. São algumas configurações que eles levam a você poder passar alguns parâmetros para a URL. Então, você pode passar o curso, pode passar o nome do aluno. Então, para algumas atividades que utilizam sites externos, você tem essa ligação de forma automática. Ele não precisa digitar um código para ele participar, por exemplo. Ele já vai automático. Então, é possível fazer o link da UFR virtual com outros sites educacionais, né? Por exemplo, aqueles sites que fazem aquelas, mostram as palavras mais utilizadas dentro de um texto ou dentro de um conteúdo. Ele tem essa definição e ele pode fazer essa apresentação automática. Então, ele não precisa digitar um ID, não precisa digitar nada. Ele só vai, através do link dele, o site pode ter essa comunicação. Agora, nós vamos verificar um outro recurso, que é a página. Então, eu vou pegar aqui, dentro dos recursos, nós vamos pegar o módulo 3, que é o módulo que a gente já estava planejando. Então, aqui nós temos uma página sobre a disciplina. Eu vou editar ela. O que nós temos aqui de informação? Nós vamos ter o nome, que é obrigatório. Nós temos uma descrição e nós temos o conteúdo da página. Foi questionado no fórum, não lembro qual professor aqui questionou, sobre incluir, por exemplo, arquivos do Word, né? Você pode incluir aqui as formatações do Word, por exemplo. Muitas delas são copiadas automaticamente. Então, negrito, itálico. Então, é possível, através do botão direito, né? Dentro do Word, copiar e aqui colar. É possível fazer essas definições, tá? Por exemplo, neste exemplo aqui, nós inserimos um arquivo, uma imagem. Nós podemos inserir outras imagens também. Então, estou indo aqui para... Opa! Estou clicando aqui no botão inserir ou editar imagem. Vou dar a URL. Aqui dentro vai ter o mesmo gerenciador de arquivos que a gente tem nas outras situações de arquivo e pasta. Então, tem os arquivos que tem no servidor, meus arquivos recentes. Eu posso enviar um arquivo, por exemplo, do meu computador. Eu vou fazer agora. Por exemplo, aqui, progresso. Vou fazer uma definição obrigatória e enviar esse arquivo. Aqui também, progresso do aluno. E salvei a imagem. Então, é possível dar print nas telas, enviar imagens, incluir links para vídeos, por exemplo. Inserir vídeos também dentro desse conceito. E lembrando da limitação de espaço que a gente tem dentro da página, que são 100 MB. Então, é possível você gravar um vídeo e postar um vídeo aqui, só que são 100 MB. Então, é pouca coisa para esse conceito. Então, você pode utilizar, que nem a gente pode vir aqui utilizar marcação de numeração. Tem algumas configurações mais avançadas também, que a gente pode vir a utilizar. E se por acaso você conheceu o HTML, nós temos aqui um botãozinho de HTML, que você pode fazer a edição do arquivo desta página. Só que não é preciso muito esforço para vir e formatar minimamente a página. Então, aqui, por exemplo, sobre a disciplina, arquivo ficha 2, as definições da imagem. Salvei e mostrei. Eu já vou inserir esse recurso, tá? Um item que eu... Já vou tocar nesse quesito do HTML, professor Cleverson. Um item que o Moodle, o FPR virtual, ele sempre vai fazer a ligação automática, é, ele criou aqui um link para a gente. Por quê? Porque eu tenho um recurso dentro dessa disciplina, chamado ficha 2, arquivo PDF, e eu coloquei essa mesma definição aqui dentro. Então, eu coloquei um texto aqui, exatamente igual ao recurso que eu tinha. O que o FPR virtual vai fazer? Ele vai verificar que isso aqui é um recurso que você utilizou e vai criar um link automático. Então, nós podemos, por exemplo, deixa eu finalizar aqui, eu vou pegar um outro módulo aqui qualquer. Ó, fórum geral, né? Copiei ele, botão direito, copiar. Vim aqui, editar a disciplina. Eu coloco uma HTML, eu não quero isso aqui, eu quero como texto. Ctrl, Shift, V. Somente texto. Fórum geral. Salvei e mostrei. Ó, ele criou um link para o nosso fórum geral. Cliquei, ele já trouxe o recurso fórum geral. Então, há a possibilidade de você fazer essa interconexão de assuntos, inclusive remetendo a assuntos do módulo 1, módulo 2, módulo 3, e assim sucessivamente. Então, você pode fazer com que o aluno vá naquele local e recapitule o que ele perdeu. Por exemplo, né, um exemplo disso. Para responder essa questão, é importante frisar que você tem que verificar no módulo 1 a página tal, tal e tal. Você vem aqui e cola, coloca a descrição como a gente colou, né. Então, se ele tiver algum erro, alguma diferença dessa descrição, ele já não vai trazer. Então, vou editar aqui a configuração. tirei essa barrinha aqui do meio, sinal de menos, né. Vou salvar, ele não deve trazer para a gente, já não trouxe o link. Então, se ele tiver exatamente igual, ele esteja dentro da nomenclatura dos recursos, você consegue fazer essas ligações automáticas. Não precisa você inserir um link para ele ir, ele vai fazer automático. E aqui estão os arquivos que nós incluímos. Quando o aluno clica, aproveitando, né, quando o aluno clica aqui, que concluiu, deixei maior aqui para você dar uma olhada, então eu cliquei aqui, que conclui, né. Neste caso, não está clicado como concluído. No progresso, de conclusão, ele vai ter acesso a essa informação. Aqui você tem o número de recursos, né, de separações que você tem dentro da disciplina. E aqui o que já foi concluído. Neste caso, nós concluímos dois itens, né. Dois itens aqui concluídos. Ele vai ordenar isso aqui por data, tá, e por ordem de módulo. Módulo 1, módulo 2, e assim sucessivamente. Neste caso, aqui é um progresso de conclusão da disciplina, tá, da sala. Então, nós temos um aluno que concluiu duas etapas e o outro aluno não concluiu nada. Este ícone vai ficar em vermelho também se ele passar, por exemplo, a data de entrega de um determinado trabalho. Então, ele não entregou um trabalho, não entregou um recurso, não respondeu um questionário, ele vai ficar em vermelho como se não tivesse concluído. Tá, para o acompanhamento da conclusão do curso, isso é interessante. Pedrão aqui. Como é que eu vou inserir uma página? Então, eu volto aqui para a minha disciplina, né, lembrando que a edição tem que estar habilitada. Vou no módulo que eu quero e seleciono adicionar um recurso ou atividade. Por exemplo, vamos adicionar no módulo 4, adicionar uma atividade ou recurso. vou lá para o final, então, os recursos, vou adicionar a página. Adicionei. Aqui o nome. Uma descrição da página que eu posso ou não colocar e o conteúdo que é obrigatório. corresponde ao teste que ganha em pontos. Posso deixar em negrito, posso deixar em itálico, posso criar tópicos, posso incluir um link externo. Então, vamos colocar aqui o link externo. Inserir link. É o mesmo processo da URL que o Jacir informou para a gente. O do URL, né, que o Jacir informou para a gente. Você vem, acessa o sistema, copia o URL e cola aqui. Aquelas teclas Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C copia, Ctrl-V cola. Colei. Salvei e mostrei. Está aqui. Diferente do URL, por exemplo, se eu clicar aqui dentro desse link, ele vai abrir na mesma aba que eu estou utilizando. Então, o URL, ele tem aquela opção de você abrir um pop-up, de você abrir em outra, outra aba, ou incorporar, por exemplo. E, neste caso, não, tá? A não ser que você entenda um pouquinho mais de HTML. Respondendo à questão do professor Cleverson, né, sobre o HTML. Professor, aqui a gente tem o H5P, que ele é uma criação de um vídeo interativo. Então, são recursos interativos que você faz em cima de bases, por exemplo. Você pode criar mini jogos, você pode criar um vídeo interativo, você pode criar um vídeo com respostas. Nós temos esse curso, ele é administrado pelo professor Celso. Ele está lá no UFR aberto. Então, aqui no UFR aberto, nós temos o curso do H5P. Então, como criar vídeos interativos, ele tem essas informações. É interessante, é um recurso interessantíssimo, que é muito utilizado nas disciplinas, de um modo geral. Você pode, inclusive, forçar com que o aluno, ele assista um vídeo, e em determinado momento, tenha uma resposta para aquele vídeo. Então, ele é obrigado a interagir com o vídeo, não pode deixar só, simplesmente, passando na tela. E as respostas do vídeo serão incorporadas dentro do Moodle. Não é um jeito muito prático, mas é possível. E com relação ao HTML, nós podemos fazer a edição aqui. Então, ele utiliza todas as tags do HTML, utiliza CSS, JavaScript não tentei, tá, professor? Então, eu nunca fiz esse teste com JavaScript, mas CSS e HTML utiliza todas as tags. Então, é possível fazer incorporação. Lembrando que o HTML5 depende muito do navegador, né? Então, em algumas situações, é interessante não utilizar todos os recursos que ele tenha. O HTML normal, por exemplo, é esse que nós estamos vendo aqui. O HTML5, ele tem mais alguns recursos bem interessantes, diga-se de passagem, interativos e tudo mais. mas até temos que verificar também com relação aos equipamentos que os alunos acabam utilizando para realizar essas tarefas. Então, em algumas situações, eles podem não estar muito bem disponível, tá? Outro detalhe seria o FPR virtual no aplicativo do Moodle. Então, eu não cheguei a testar todos os recursos do HTML5 com relação ao aplicativo que a Moodle, né, que o Moodle disponibiliza para fazer o acesso ao sistema Moodle, né? O FPR virtual, ele utiliza o sistema do Moodle para fazer todas essas informações e trazer todos esses recursos para a gente. Então, eu não saberia até quanto ele é compatível, tá, professor? Mas é um recurso bem interessante. Então, inserimos aqui uma página. Eu vou, né, posso inserir mais páginas, posso fazer o link entre as páginas. Vou adicionar mais uma página aqui. Página. Coloquei só teste aqui. Ele vai criar o recurso do link para a gente, para a página de teste. Então, quando vocês definirem, fizeram essa definição de nomes, é bom não ter um nome muito padrão, né? Por exemplo, teste. Faça o teste. O teste, ele vai simplesmente trocar, né? Então, é interessante fazer algumas definições que possam não ter esse link para não confundir o aluno, tá? Fora isso, ele trabalha perfeitamente. Se você inserir um vídeo do YouTube dentro de uma página, por exemplo, eu vou pegar aqui um... Só um pouquinho. No YouTube, abri mais uma página do... Mais uma aba do YouTube, né? Vim aqui, colei um vídeo. Opa! Colei no lugar errado. Aqui em cima, descrição. Então, ele não leva esse HTML, né? Salvei. Salvei e mostrei. Automaticamente, ele deveria incorporar o vídeo aqui. Só um pouquinho. Vamos criar o recurso do link. Vamos salvar e mostrar. Ó, como eu incluí como um link o YouTube, ele já trouxe aqui o vídeo incorporado do YouTube. Tá? Então, é um recurso interessante que você tem, que você pode trabalhar, mas ele é automático. Tá? Então, se você não quer que o vídeo fique incluso aqui, você tem que justamente não editar ele como link. Você vai ter que deixar ele sem o link. Só com o texto. E solicitar aos alunos que eles façam a cópia e colem de outra forma para acessar o link. Caso contrário, ele fica incorporado dentro do FPR virtual. Estamos tendo algumas perguntas aqui. Pontualmente, acho que é a questão do acesso, Rodrigo, em dispositivos móveis dos recursos da plataforma. Perfeito. O acesso pelos dispositivos móveis, ele pode acontecer por celular, por tablet, utilizando o navegador normal da internet ou utilizando o aplicativo do Moodle. O aplicativo do Moodle é desenvolvido pelo Moodle e ele tem o acesso para dentro da plataforma. É um outro conceito que ele utiliza. Não é o mesmo conceito que a gente vê aqui. Se o aluno utilizar, por exemplo, o Chrome, o Firefox, o navegador da internet que ele prefira, e acessar o FPR virtual pelo celular, ele vai ter acesso a um padrão mais ou menos parecido com esse aqui. O Moodle vai se adaptar ao tamanho da tela, vai se adaptar à resolução que a gente tem, mas ele vai ser um padrão próximo a este. Então, nós temos dois casos, utilização por app e a utilização do aplicativo, utilização utilizando os navegadores normais de acesso. Os navegadores normais estão ok, funcionam, eu utilizo, então não tem problema. Com relação ao app, ele tem algumas inconveniências, tem algumas definições. A gente está adaptando o layout ainda para o app da UFR virtual, então algumas adaptações têm que acontecer, porque os dois aplicativos têm que conversar. Eles conversam hoje, mas eles não trazem a mesma imersão que nós temos aqui utilizando a timeline. Então, alguns detalhezinhos ainda estão sendo verificados, mas já está apto utilizando o Moodle para dispositivos, por exemplo, o app para dispositivos, o acesso é mais rápido, ele baixa os arquivos e já fica no dispositivo, então ele tem uma verificação melhor também, mas vai muito do aluno, tem aluno que não gosta e tem aluno que prefere utilizar o app do Moodle. Não sei se eu respondi aos questionamentos. Dentro deste conceito, como que a gente vai inserir, por exemplo, vídeos para o aluno? Nós podemos inserir através... A professora Lídia está falando assim, como ocultar o link, ela não entendeu. Neste caso aqui, eu vou editar. Aqui, professora Lídia, eu não colei ele, eu colei ele, ele é um texto, então ele não tem um link, se eu colocar alguma coisa aqui, ele não transforma em link. Neste caso, é um texto padrão. O sistema, ele vai identificar esse aqui como se fosse um texto, ele não vai identificar como se fosse um link. Se eu quiser criar um link, por exemplo, eu marco esse cara aqui e clico aqui no botão de link. E aqui eu insiro o link. Criar link. Neste caso, ele vai transformar esse UFPR.br no nosso YouTube. Como eu colei aqui um link do YouTube, ele vai fazer essa conversão e vai incorporar o vídeo dentro da página. Então, neste caso, por exemplo, você cola, deixa eu escolher aqui o link, você vem aqui e simplesmente cola o link. Ele está em texto, ele não está como se fosse um link normal. É que link, link acaba complicando. A formatação deste cara aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, ele está em azul e quando a gente passa o mouse em cima, ele fica grifado, fica sublinhado. Esse cara aqui, ele está em preto normal. Então, ele não é um link para acessar a internet válido, ele é um texto só. Então, dessa forma, por exemplo, esse aqui não vai incorporar dentro da página. Desta forma que a gente incluiu aqui, ele vai incorporar porque ele está como um link para o YouTube. Se por acaso a professora estiver com dificuldade, depois aqui da oficina a gente pode ver isso bem certinho, professora. Não há problema. com relação às aulas. Por que a gente está tocando tanto na questão do YouTube? Nós temos que disponibilizar para os alunos as aulas gravadas, no modo assíncrono. Então, nós podemos incluir através da URL, do recurso URL, nós podemos incluir através da página normal ou nós podemos incluir um podcast. O que é um podcast? Nós temos aqui em cima o podcast, o padrão dele, que são da configuração padrão. Neste caso, nós já temos um vídeo incluído aqui, o link para um vídeo incluso, propondo tarefas, um vídeo do CPEAD que ele está fazendo os tutoriais. Então, nós temos os tutoriais do CPEAD, depois é bom dar uma olhada nisso aqui. Além desse recurso, deixa eu retornar aqui, nós podemos incluir esse mesmo podcast em um módulo. Eu vou acessar aqui o módulo 4 e vou adicionar o recurso. Chama-se coleção de mídia. O podcast chama-se internamente dentro da UFR virtual coleção de mídia. Então, clique em adicionar. O nome da coleção que eu posso dar, posso colocar aqui podcast. Aulas virtuais gravadas. Posso inserir uma descrição aqui, né? E eu vou ter aqui tipos de coleção. Então, tem coleção simples, construída, coleção de tarefas. Eu vou utilizar aqui coleção simples sempre, tá? Neste caso, por exemplo, está limitado o máximo por item de 50 MB. Só que como nós vamos utilizar o YouTube para armazenar esses itens, nós não vamos utilizar esse padrão. Com relação aqui, um item também interessante que a gente tem que dar uma olhada é utilizar layout customizado CPAD. Neste caso, defina como não, tá? Para você poder interagir com o layout. O layout CPAD é aquele layout que a gente viu ali há pouco no podcast, que ele não tem as barrinhas para inserção dos itens. Então, deixa ele sempre como não. Professor Hugo, nós já vamos já vamos tocar nesse assunto, tá? Com relação às aulas síncronas e assíncronas. Nós temos aqui também o tipo de galeria, né? Nós vamos deixar como vídeo. e o tipo de visualização como carrossel. Carrossel é aquele que você pode clicar uma setinha para a direita e para a esquerda e ir passando os vídeos, como se fosse aqueles carrossel de slides que a gente tinha antigamente. Salvei e mostrei. Como eu criei um podcast aqui, uma coleção de mídia, ele vai pedir para que eu crie uma galeria também. Vou colocar aqui aulas. O modo da galeria eu vou colocar aqui YouTube. Então, aulas YouTube, modo galeria YouTube, salvei as mudanças. Então, eu criei um podcast, aulas virtuais gravadas, aulas do YouTube, né? Vou adicionar um item agora. São três configurações que eu tenho que fazer. Eu tenho que inserir o recurso, depois disso ele vai pedir para que a gente crie a galeria e depois disso a gente vai inserir os itens. Então, adicionei um item, vou colocar aqui um subtítulo, né? não vou tirar o subtítulo para ele criar o link. Posso colocar uma descrição. Vou colocar aqui a URL do YouTube. Vim aqui e colei. Da onde eu peguei isso aqui? Eu abri em uma outra aba o meu YouTube e peguei um vídeo qualquer aqui neste caso, tá? Vim aqui, copiei o vídeo, abri aqui o vídeo, vim aqui em cima da barra de navegação, copiei o link, voltei aqui para o FPR virtual e colei o link aqui. Ok? E vou clicar aqui em salvar mudanças. Ele já definiu para mim, já incluiu aqui a imagem do padrão que a gente tem lá no YouTube e o link. Ok? Eu vou desativar a edição aqui. Então, eu posso clicar aqui, ele vai abrir para a gente o episódio do Eu Patro e as Crianças e aqui a gente tem a navegação do carrossel. Então, se tiver mais de um vídeo aqui, ele vai passando para o próximo vídeo, à medida que a gente clica ou volta na navegação aqui. Cliquei em sair. Então, eu tenho essa definição aqui também. Eu posso inserir N vídeos. Não há limite de espaço nesse caso porque ele está utilizando o recurso do YouTube. Colei o mesmo vídeo aqui. Então, vamos desativar a edição. Cliquei, ele abriu o próximo. Cliquei, ele foi para o próximo. como aquele carrossel de slides que a gente tinha. Então, esse é um item importante para vocês disponibilizarem as aulas pela UFR virtual para os alunos, as aulas gravadas. Mas como que eu vou gravar essas aulas? Como que a gente vai fazer essas definições das aulas? A gente tem um programa chamado OBS Studio. Esse programa ele vai gravar a sua área de trabalho. Então, deixa eu acessar aqui, vou abrir o programa agora, só um pouquinho. Estou abrindo o programa. Eu já vou compartilhar com vocês. Estão vendo o OBS Studio? A gente vai encaminhar esse link posteriormente para a professora Giane. Como instalar, como fazer a configuração certinha, a gente vai montar um tutorial básico, mas a gente vai dar o norte para vocês, para daí vocês poderem fazer essas gravações. E isso, tem um monte de tela. Por quê? Porque o OBS Studio está gravando a mesma tela. A professora Lídia fez esse comentário. O OBS Studio é instalado no seu computador. Você instala esse programa, ele é um programa grátis, é um programa de código fonte aberto, então há a possibilidade de você inserir ele no seu computador. A gente tem esse OBS Studio, ele está mostrando ele mesmo inúmeras vezes, como se fosse um espelho na frente do outro. Por quê? Porque eu estou gravando a mesma tela que estou aqui. Eu poderia direcionar essa tela para outra. Por exemplo, eu vou pegar meu outro monitor que eu tenho aqui, então agora vocês estão vendo o meu outro monitor. Então, se vocês tiverem dois monitores, fica legal para trabalhar com o programa. Se tiverem um monitor, também ele funciona. Podemos fazer, por exemplo, iniciar a gravação através de uma tecla de atalho. Então, você consegue customizar seu teclado, por exemplo, no meu caso, é Ctrl Espaço, aperta a tecla Ctrl Espaço junto, ele automaticamente inicia ou para a gravação. Então, é possível fazer essa customização. A gente vai dar todas as definições através de um tutorial, então, um arquivo que vocês vão receber no e-mail, para vocês poderem utilizar. nosso suporte também tem uma base do OBS Studio, então, ele vai conseguir direcionar vocês para fazer essa gravação. Quando eu clico aqui em iniciar uma gravação, estou realizando a gravação da minha tela. Mexi aqui a janela para o lado, e depois na sequência eu parei a gravação. Eu tenho essa disponibilização de mostrar gravações aqui, que ele vai exibir todas as gravações que a gente fez. Então, neste momento, por exemplo, este vídeo, ele está exibindo aqui para a gente a gravação. Eu utilizo um outro reprodutor de mídia chamado VLC, mas ele vai exibir também nos reprodutores de mídia normal do Windows que o Windows traz. Algumas definições que nós temos que verificar aqui dentro do OBS Studio. Nós temos aqui mixer de áudio. Então, nós podemos, por exemplo, passar um vídeo, ele vai gravar o áudio do desktop ou ele vai gravar o áudio do microfone ou ambos. Por exemplo, neste caso, ele está habilitado para ambas situações. Eu posso clicar aqui e impedir a gravação de um áudio ou de outro. Então, quais são os requisitos para você utilizar bem e poder gravar bem a tela? Um microfone bom, um microfone com qualidade. Meu microfone não deve estar muito bom, meu computador está com bastante ruído, então, meu microfone é mais ou menos bom, mas ele tem muito ruído do computador. Então, tem essas configurações também. Não sei se vocês percebem, mas tem um certo ruído no fundo. Então, a gente pode fazer essas definições. Esse programa, para vocês terem uma ideia, é utilizado pelos youtubers para fazerem as lives deles, fazerem as gravações deles, ele é muito rico em recursos, ele tem muito recurso, ele gera arquivos não muito grandes, então, são arquivos interessantes de se trabalhar. Próximo passo, agora, é como a gente vai colocar esse arquivo dentro do YouTube. Eu vou fechar o EBS Studio, depois, a gente vai fazer um roteirinho básico para vocês como utilizar, como subir isso para dentro do YouTube. A CPAD está desenvolvendo também um vídeo tutorial de como você faz a inscrição dentro do YouTube, o que você faz de implementação lá dentro, como você trabalha, também para dar um norte para vocês disponibilizarem as aulas. Estão perguntando aqui no chat sobre o Teams. o Teams, por exemplo, neste caso, nós estamos gravando essa oficina, posteriormente, nós vamos subir essa oficina para o YouTube, então, nós vamos colocar o vídeo dessa oficina dentro do YouTube. Como que a gente vai fazer isso? Criamos uma reunião, dentro dessa reunião, a gente tem os participantes, iniciamos a gravação. Depois, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, o Jacir vai mostrar onde vão ficar essas gravações armazenadas e como a gente faz para fazer o download delas. Então, segue todo um processo. Se nós estivéssemos dando uma aula agora, nós estaríamos gravando a reunião, terminamos a aula, salvamos, o Teams vai demorar um tempinho ainda para processar o vídeo, vai ter um tempo que ele vai levar para disponibilizar esse vídeo para vocês que estão gravando a reunião. Depois disso, ele vai deixar esse vídeo dentro do Microsoft Streams. Só que o Microsoft Streams é um pouco complicado de se utilizar, porque o aluno tem que estar logado, então é mais chato de você trabalhar com o Teams nesse caso. E tem algumas questões também com relação ao papel dos alunos dentro do Teams. Então, neste caso, por exemplo, você baixa o vídeo e sobe esse vídeo para dentro do YouTube. dentro do YouTube nós estamos com mais ou menos o horário estourando. Eu não vou entrar no YouTube e mostrar como se cria uma conta e tudo mais, que era o intuito nosso inicial. Nós gostaríamos de entrar neste quesito, mas ele é bem simples e não requer muito problema. Então, basicamente, se você não tiver uma conta dentro do YouTube ou se você quiser associar sua conta da UFPR ao YouTube, você vai clicar aqui fazer login e usar outra conta, aqui eu tenho minhas duas contas padrão, usar outra conta e criar conta para mim. Só seguir os procedimentos que ele tem aqui que são bem auto-explicativos, aqui você vai colocar, por exemplo, sua conta da UFPR, insere seu nome, sobrenome, coloca uma senha e clica em próximo. Vai receber confirmação por e-mail, vai receber confirmação no celular, é importante colocar o número do celular também, porque para ele poder habilitar o envio dos vídeos de forma mais rápida. Se você não colocar o celular ele vai ter algumas limitações. Então, coloca as informações que ele está pedindo aqui e daí ele vai cair na sua conta do YouTube. Vou pegar aqui minha conta. Não quero assistir isso aqui. Dentro da tela do YouTube, para enviar um vídeo, a gente tem essa opção aqui, criar. Então, cliquei nela, enviar um vídeo. Vou selecionar o arquivo. Aqui vou pegar onde eu salvei. Só um pouquinho. Deixa eu ver onde eu salvei aqui meus vídeos. Meus vídeos. Então, este computador, vídeos, está aqui dentro. Cliquei, dei dois cliques nele, ele está enviando o vídeo. Então, ele já me deu aqui o caminho que ele vai estar disponível o vídeo dentro do YouTube. Aqui eu vou colocar. coloquei o título, né? Já tenho esse link, esse link eu já posso disponibilizar para os alunos. O vídeo não está ativo ainda, está enviando o vídeo, mas os alunos já conseguem verificar esse link, já conseguem inserir esse link dentro da UFR virtual. Cliquei em próximo aqui, não, não é conteúdo para crianças. Próximo, importante, aqui eu tenho a visibilidade do vídeo, eu posso ter ele privado, não listado ou público. Qual a diferença entre eles? O privado, somente você ou quem tiver a assente de compartilhamento consegue ver. Não listado é como se fosse público, mas ele precisa da URL para acessar, então precisa do link para acessar. Vou deixar como não listado para o UFR virtual poder identificar e falar que ser um link válido. E salvei. Uma pergunta aqui do professor André, se tem como bloquear o acesso de terceiros ao vídeo? Isso é um detalhe que a gente tem levantado, mas não há uma forma implícita de fazer, a não ser que o vídeo seja privado. Neste caso, você vai ter problema com compartilhamento do conteúdo para os demais alunos. então é importante ter essas definições certinhas para você poder listar. Eu recomendo deixar ele como não listado dentro das configurações do YouTube e o vídeo vai ficar disponível para quem tem o link. Não vai ficar disponível para todo mundo usar, inclusive nesse caso ele não é indexado pelo próprio YouTube, você não consegue procurar por exemplo, um vídeo aqui dentro que não esteja listado, só vão aparecer vídeos listados aqui. Interessante professor André colocar uma observação no começo do vídeo ou até mesmo definir a licença do vídeo. Então aqui dentro da configuração do vídeo você tem algumas definições de licença aqui, cadê? deixa eu ver aqui. Aqui tem a licença, você tem a licença do YouTube ou você tem a Creative Commons, né? Em geral a licença do YouTube já tem uma série de prerrogativas, o vídeo por estar no YouTube não é público, ele utiliza das restrições do vídeo, mas é importante colocar na descrição do vídeo também que esse vídeo para a aula da disciplina tal, da UFR virtual, todos os direitos reservados, né? Então você pode fazer um adendo na licença para esse vídeo, tá? Mantendo ele não listado, ele não vai entrar em nenhum processo de indexação do vídeo porque o YouTube só vai acessar o vídeo a partir da URL, então ele não vai conseguir, outra pessoa não vai conseguir entrar no seu usuário, por exemplo, e verificar os vídeos no seu canal nesse caso, né? Aqui, por exemplo, eu tenho vídeos públicos, né? E tenho os vídeos não listados e tenho vídeos privados também, ó. Então aqui eu tenho vídeo privado, aqui tenho vídeo privado, número de visualizações, por exemplo, zero. O não listado, neste caso, como eu passei a URL para o pessoal, né? Então eu tenho dez visualizações, seis visualizações, né? Então nós temos essas definições, pode ser público, privado ou não listado. A tela está travada, deixa eu descompartilhar aqui e compartilhar novamente. Voltei para a tela, estão vendo agora? Agora com este vídeo que nós inserimos aqui, eu vou pegar o vídeo de um pitch que nós fizemos, que vai disponibilizar ali mais facilmente. Então eu tenho a URL do vídeo aqui, cliquei no botão copiar, fui para UFR virtual, posso adicionar um recurso atividade, posso adicionar um URL, adicionei, coloquei aqui, inseri o vídeo, vou definir aqui para ele abrir uma janela pop-up, tem o tamanho da janela, salvar e mostrar. Então se eu clicar no vídeo, ele abriu uma janela pop-up, meu navegador está aceitando e nós temos aqui um pitch de um projeto que nós realizamos. Então o envio do vídeo, ele é fácil, ele é mais simples do que você gravar e editar ele. Não vamos entrar no mérito de edição porque isso demoraria muito mais tempo, mas a gravação é fácil de se realizar. Eu cancelei o envio do vídeo aqui, senão vai demorar a nossa internet. Professor Eduardo falando que ele usa o Linux. Sim, professor Eduardo, sim, é possível inclusive com o Windows, por exemplo, eu também uso o Linux, mas com o Windows você consegue também baixar vídeos. Inclusive, dentro da UFR virtual, não há uma forma de impedir que o aluno baixe algum conteúdo. A internet funciona da seguinte forma, quando você está numa página, por exemplo, o seu navegador ele baixa quase todos os recursos que você tem aqui dentro dessa página. então o texto é possível baixar, é possível fazer uma série de recebimentos de arquivos, tá? Então se tiver um arquivo em PDF, mesmo incorporado, eu que tenho mais conhecimento eu consigo baixar. Então, assim, é uma questão mais de colocar as restrições ali e esperar que as pessoas ajam certo, né? Sabemos que é muito oba-oba na internet, mas não há muito o que fazer, tá? É mais ou menos com relação a isso daí. Professora Luísa perguntando qual a diferença entre o FPR virtual e o Moodle do C3SL. São instalações separadas, tá? Quem cuida do Moodle do C3SL é o C3SL, professora, o BCC, né? A informática, o ciência da computação. E o Moodle do FPR virtual já é um recurso direcionado para a educação que o CPAD, né? ele traz todo esse carinho e essa vontade de fazer acontecer. Então, são situações distintas, tá? Nós temos o antigo AVA também, então, essa é a questão, né? Então, você tem o antigo AVA que é o Moodle mais precoce que esse UFR virtual do C3SL também. Itens que podem ter dentro do C3SL não tem aqui. Então, itens que tem aqui podem não ter disponíveis dentro do C3SL. Vai do professor e da disponibilidade do professor utilizar do C3SL. Particularmente, eu recomendo utilizar o UFR virtual até porque o aluno vai ter disciplinas em outros locais. Por exemplo, se você faz ciência da computação, você tem matemática. Matemática utiliza o módulo do UFR virtual, não utiliza o módulo do C3SL. Então, outros recursos, nós estamos direcionando todos para o UFR virtual. Então, vai ficar do aluno CESA2, 3, 4, 5, 6 ambientes, fica meio complicado. Dentro deste conceito, nós temos também fórum geral, pergunta e resposta e discussão simples. Eu vou abordar rapidamente aqui, que nós já estouramos nosso tempo, a questão dos fóruns. Vou pegar aqui da minha base já incluída. Então, fóruns, eu tenho fórum geral, tenho fórum perguntas e respostas e tenho fórum discussão simples. Fórum perguntas e respostas por primeiro. É um fórum em que o professor, ele vai incitar o aluno a realizar um questionamento e fazer com que os alunos, os colegas respondam. Então, por exemplo, você tem um texto elaborado, tem uma dúvida, por exemplo, que o professor posta, nesse caso, não é o aluno que posta, em algumas situações, e você tem aqui as respostas. Então, esse aqui eu postei e eu posso responder. No caso de perguntas e respostas, eu só vou ter a resposta, acesso às outras respostas depois que eu responder. Então, ele bloqueia o acesso do aluno, as respostas dos colegas, se ele não responder. Então, ele, basicamente, ele faz com que o aluno, para ter acesso às outras respostas, para ter acesso ao conteúdo, ele tem que interagir. Dentro deste contexto, eu nós temos aqui a questão de assinatura do tópico, né, do fórum. Nós temos também, dentro das configurações do fórum, nós temos aqui a assinatura e monitoramento. Este pergunta e respostas, ele está, é definido como assinatura opcional. Assinatura opcional é quando o aluno, ele não vai receber no e-mail todas as questões que foram postadas dentro do fórum. Opcional por quê? Porque ele pode ter a opção de assinar ou não. Na questão automática, na assinatura automática, ele automaticamente, quando ele responder uma pergunta, ele vai ter acesso a esse, vai assinar aquele tópico. Na assinatura forçada, sempre que houver uma interação, ele vai receber um e-mail. Quando que acontece a assinatura forçada, por exemplo? dentro de avisos. Avisos, ele utiliza o conceito de fórum e aqui dentro nós temos a assinatura forçada. Assinatura e monitoramento, assinatura forçada. Então, dentro deste conceito, ele já tem essa assinatura forçada. Então, sempre o aluno vai receber algum aviso que o professor incluir neste local. Podemos tentar rever essa questão dos fóruns na semana que vem, quando formos fazer a próxima oficina das atividades. É bem interessante, ele envolve também a questão de você pontuar o fórum. Então, tem algumas coisas, alguns recursos bem interessantes. perguntas e respostas. Discussão simples é um fórum padrão, como aquele dos avisos. Nós temos um fórum geral também que ele utiliza o mesmo conceito. Então, esse aqui é um fórum que ele utiliza o mesmo conceito do avisos e o fórum. Discussão simples. ele tem a mesma possibilidade, né? Então, você pode acrescentar outras discussões aqui. É importante do fórum o FPR virtual está configurado para dar um para 30 minutos você poder fazer alteração da sua resposta. Então, uma vez postada, publicada a resposta, quem publicou ou quem fez a chamada, ele tem 30 minutos ainda para fazer edição. Depois desses 30 minutos não temos mais como realizar isso aqui. Tá? Então, nós vimos a questão da página, podcast, fórum, os vídeos, né? Como a gente vai tratar. Os recursos do Teams. A gente vai fazer aquele manualzinho de como vocês vão providenciar com a cópia das telas e vão disponibilizar para o e-mail de vocês. Dentro do FPR virtual, um item que nós não tocamos é este cara aqui, e-aula. o e-aula, ele serve, deixa eu desabilitar aqui a edição, ele serve como o Teams, como a gente está fazendo aqui a oficina do Teams, porém, ele é um recurso que a RNP disponibiliza para a gente. Então, nós podemos entrar a sessão, o aluno não precisa acessar o TIX, por exemplo, ele vai acessar pela UFPR virtual, vai acessar, fazer seu login, vai acessar aqui. Então, eu criei uma sessão nova, o aluno não pode criar uma sessão, ele não pode iniciar uma sessão, mas depois da sessão estar iniciada, deixa eu só iniciar ela aqui, deixa eu só fechar aqui, só para mostrar aqui um detalhe para vocês. Ainda não apareceu. Deixa eu fechar aqui, abrir ele aqui de volta. Então, cliquei aqui na sessão, estou ingressando nela, ele vai me perguntar o que eu gostaria de fazer, por exemplo, eu vou clicar no X, senão ele vai dar problema com o nosso áudio. Se a sala é muito grande, por exemplo, a gente pode fazer uma live, neste caso, com mais de 75 pessoas, ou no caso da UFPR virtual, como são menos de 75 pessoas, 5 alunos normalmente, nós temos salas com 200 alunos agora no período especial, nós podemos solicitar aqui e selecionar item pequeno. A UFPR virtual é como se fosse um quadro para você poder trabalhar, então você tem aqui a definição de quadro, então você pode editar, você pode riscar, mudar a cor, mudar o tamanho, então você tem um quadro aqui, não um quadro branco, um quadro negro, mas você pode fazer essa definição. e pode inclusive carregar uma apresentação. Então, eu estou aqui, editei, vou selecionar o arquivo, vamos pegar aqui em Dolores, vamos pegar aqui em H5P, clico em enviar, ele está enviando o arquivo para dentro do e-aula, e agora ele vai converter os slides. eu peguei um pouco grande, são 60 páginas, ele está fazendo a adaptação, perfeito, agora ele substitui o slide padrão que a gente tinha pelo slide da disciplina. o mesmo slide que eu estou mostrando aqui na ordem, os alunos estão vendo lá também quando eles tiverem feito o acesso. Então, a partir do momento que eu mudo o slide, o aluno também vai verificar que o conteúdo dele está mudando. Se eu riscar aqui na tela do aluno, ele vai verificar que eu estou riscando. qual é o problema hoje que a gente tem um inconveniente com o e-aula? O e-aula seria perfeito para a gente. O problema da gravação. A gente não tem espaço disponível para todos os professores utilizarem a gravação. Então, nós estamos ainda verificando, fazendo essa verificação desse recurso, mas há essa possibilidade futuramente utilizar o e-aula para realizar a gravação. Dessa forma, o vídeo, você vai entrar no Moodle, vai fazer a gravação dentro do Moodle, vai trabalhar com o Moodle e tudo vai estar vinculado ao Moodle. Hoje, para a gente poder gravar o vídeo, hoje a gente vai utilizar o OBS Studio, como é a aula. Neste caso, eu estaria realizando a aula assíncrona, mostrando para os alunos, comentando com os alunos, interagindo com os alunos e realizando a gravação pelo OBS Studio. Posteriormente, eu salvo, o OBS Studio vai me salvar, para o arquivo, eu vou subir esse arquivo lá no YouTube e disponibilizar essa aula para o aluno. Então, tem essa possibilidade, a gente pode escolher o slide, a gente pode trabalhar aqui com a definição. Ele aceita PDF, aceita PowerPoint, aceita arquivo do Word. Qual é o inconveniente da gente utilizar PowerPoint ou arquivo do Word e não PDF? em algumas conversões desses arquivos, pode dar alguns pequenos problemas. Então, se você quer ter uma apresentação limpa, salve o PowerPoint, por exemplo, em PDF, em arquivo PDF, e suba esse arquivo dentro do e-aula. Ele vai converter bem tranquilamente e vai funcionar muito bom. Tem como dar o zoom no slide, tá? Então, você pode fazer esse zoom. Outro item também que dá para utilizar é compartilhar um vídeo externo. Quando a gente está utilizando o e-aula, o que acontece? O e-aula fez a conversão desse arquivo e mandou todas as imagens para o computador do aluno. Então, ele não está vendo a sua tela aqui, ele está trabalhando com a imagem dentro do computador dele. A mesma coisa acontece quando você compartilha um vídeo externo, por exemplo. Então, eu cliquei aqui em vídeo externo, eu vou colocar um URL do YouTube, por exemplo, e cliquei em compartilhar vídeo. Então, nós temos aqui um pitch, né? Básico do sistema que a gente estava desenvolvendo e aqui dentro eu posso adiantar ou atrasar o vídeo. E da mesma forma que estou adiantando ou atrasando o vídeo, ele está fazendo para o aluno também. Tá? Então, a gente pode adiantar, a gente pode pausar o vídeo em determinado momento e conversar com o aluno sobre aquele tópico. Então, há essa possibilidade, tá? Então, o aluno, ele tem acesso ao vídeo lá no desktop dele, lá no computador dele, o vídeo é passado no computador dele, o som é emitido no computador dele e não vai interferir na disposição da aula. Então, isso é muito bom. Tá? Então, você pode passar e pode relacionar alguns tópicos. O inconveniente é, por exemplo, ele vai listar todos os vídeos que eu tenho na minha sala neste momento, tá? Depois eu clico ali no xizinho e ele fecha. perfeito? Para fechar a sessão, eu posso vir aqui no xizinho ou vir aqui e encerrar sessão. É sempre importante encerrar sessão, pegar essa definição, esse padrão, porque se ele estiver gravando, ele vai gravar posteriormente também. então, já vamos pensar lá na frente quando ele estiver gravando a sessão. Aqui, já finalizou a sessão. O aluno recebe a mensagem aqui quando que a sala foi aberta, quem está na sala, quantos monitores tem, tá? Então, o aluno, ele só vai conseguir entrar na sessão, nunca iniciar a sessão. Se me permitem extrapolar mais um pouquinho do tempo, a gente gostaria de também tocar na questão dos alunos, participantes, como fazer a inscrição, tá? Dentro da minha sala de aula, eu vou estar com a edição desabilitada, eu tenho aqui, ó, participantes. Cliquei nele. Aqui dentro, eu tenho último acesso do curso. Quando foi feito o último acesso a este curso? Não necessariamente a UFPR virtual, tá? O aluno pode ter entrado na UFPR virtual e não ter acessado o curso. Então, aqui a gente tem último acesso ao curso, por exemplo, o professor aqui, que é o usuário que a gente usa, 52 segundos. O aluno teste, duas horas e 24 minutos atrás. O aluno UFPR, duas horas e 47 minutos atrás. Então, a gente tem controle de quem está acessando e quando. O que eu posso fazer com essa informação? Eu posso marcar esses caras aqui, marcar os participantes, né? Eu venho aqui embaixo e escolho aqui, ó, enviar uma mensagem. e envio uma mensagem para eles. E vou enviar a mesma mensagem para as três pessoas. Dessa forma, você faz com que os alunos se reengajem na disciplina ou tenha a confirmação deles que eles desistiram, abandonaram ou qualquer outra coisa assim. Mas é interessante sempre ficar de olho nisso daí. Para adicionar os alunos, você clica aqui em inscrever usuário e você busca preferencialmente pelo e-mail, tá? Nós temos, nós temos alunos homônimos, então é muito complicado você ter apenas uma definição. Por exemplo, João Pedro, quantos nós temos? Inúmeros. Então, se você tiver o e-mail dele, você consegue inserir ele na sua disciplina sem problema. Quando que eu vou usar esse inscrever aluno? Eu vou escrever o aluno ou usuário, né? Ou eu vou escrever um tutor ou um tutor editor. Mais uns cinco minutinhos a gente deve acabar, gente. Eu estou dando uma corridinha aqui e depois na semana que vem a gente vê isso aí com mais clareza. Ou até mesmo a gente abre uma sessão especial antes um pouquinho para ver isso aqui. É tutor editor, ele é o seu monitor com a possibilidade de editar o conteúdo. Tutor apenas, ele só vai ver o conteúdo, ele não vai ter a possibilidade de alterar. Monitor, ele tem a mesma característica do tutor, com algumas adaptaçõezinhas, tá? Em tese, a gente deixa como tutor editor para ele poder fazer as alterações se forem necessárias. se precisar só fazer a monitoria da turma e verificar se o aluno está aí vindo ou não está vindo, verificar algumas tarefas, o monitor assume. Ok? Um professor pode adicionar outros professores também. Então, por exemplo, em matemática nós temos cálculo 1 com 200 alunos e seis professores, eles estão utilizando a mesma sala da UFPR virtual para dar a aula para todos eles. Então, eles juntaram os recursos deles, né? criaram uma emenda padrão e a partir daquilo ali eles fizeram a divisão das tarefas. Então, é importante e interessante para esse caso também. Então, nós vimos as questões. O Teams, a gente vai passar para vocês um vídeo introdutório, né? A questão de adicionar alunos, perfil de monitor, tutor e tutor editor. Se eu precisar mudar o papel dele posteriormente, por exemplo, o Jacir, né? Está como professor e estudante. Eu posso tirar, por exemplo, o quesito de professor e deixar somente como estudante. Então, eu fiz a alteração do papel dele, agora ele não pode editar mais nada da minha turma, da minha disciplina. Ou eu posso deixar ele como tutor editor. Ele não pode incluir outros professores, mas ele pode incluir alunos, por exemplo. pessoal, eu acredito que a gente deu uma corrida mais no final agora. Um pouco do conteúdo que faltou. Vamos gravar alguns vídeos mais básicos, mais pontuais e vamos encaminhar para vocês também. Lembro que lá dentro da página principal, na nossa página inicial do site, a gente tem os tutoriais. a CPI já está gravando tutoriais muito bons, em cima desses quesitos. Então, como realizar reunião virtual, conferência web, tutoriais pedagógicos, por exemplo, propondo tarefas, avaliando tarefas. Então, a gente tem alguns tutoriais, eles são básicos para intermediar, mas eles já dão um bom norte de como providenciar dentro do FPR virtual. Se vocês tiverem um problema com relação a inserir um recurso ou não está trabalhando direito, entre em contato com o suporte. Nós estamos aqui para isso, para fazer esse meio de campo, para deixar o trabalho de vocês mais fácil. Então, aqui dentro da página inicial, nós temos o suporte ao usuário. Nós temos também a Bibitec, nós temos a assessoria pedagógica online, todos são suportes que a UFR está criando para tentar tornar esse momento mais fácil, não tão complicado. E, particularmente, eu estou dentro do FPR virtual o atendimento. Então, nós temos aqui os tópicos e, por favor, se não encontrarem algum tópico, podem encaminhar o e-mail para a gente, que a gente vai verificar com todo carinho e cuidado. Se vocês tiverem interesse, também nós podemos fazer uma outra oficina só desse quesito dos participantes. Eu acho que é bem interessante, a gente não abordou grupo de alunos e outras funcionalidades que são interessantes. Então, vamos conversar com o Jacir e com o Rafael para ver se a gente não consegue uma meia-horinha na semana que vem para abordar esse tema. Está ok? Obrigado, pessoal. Eu vou deixar a palavra com o Jacir agora, neste momento. Boa aula a todos e se cuidem. Agradeço, Rodrigo, os seus apontamentos. A gente pede desculpa, particularmente eu peço desculpa pelos vícios de linguagem. O nervosismo bate na porta nessas horas. Então, por isso, eu peço desculpa. Peço desculpa também pelo adiantado da hora. Nós tínhamos nos programado para seguir uma sequência, e como houveram muitas interações que eu pude perceber pelo chat, que eram as dúvidas de muitos de vocês, então, é nesse sentido. O que eu gostaria de pontuar neste momento. A questão da certificação, segue os padrões, serão emitidas, e eu acredito que até uma semana você já receba o certificado. Também é importante salientar com relação à questão dos horários, das disciplinas. A gente sempre tenta manter duas oficinas no período da manhã e duas oficinas no período da tarde, intercalado, justamente para que vocês possam se organizar. com relação a este vídeo da oficina de hoje. Ele vai passar por uma edição onde nós iremos legendar esse vídeo de acordo com os temas abordados antes de subir para o YouTube. Vocês irão receber esse link já com esse vídeo, pontualmente para vocês assistirem o vídeo, pontualmente naquilo que ficou uma dúvida ou que vocês não conseguiram permanecer ou a dúvida nesse sentido. Então, acredito que até hoje à tarde a gente consiga fazer essa finalização, porque como houveram, como teve bastante participação, então a gente tem que voltar o vídeo, enfim, anotar as perguntas para deixar o vídeo o mais completo possível. Bem, acredito que é isso. Agradeço a todas e todos que ficaram até aqui. A nossa previsão inicial era de uma hora, estamos praticamente quase duas horas. Aí tem aqui uma lista, não precisa de lista, tá? A gente faz, a gente abaixa os participantes aqui pela plataforma mesmo e conseguimos daí passar essa listagem para a CPEAD. Então, é isso. Em meu nome, em nome do Rodrigo e em nome da CPEAD, gostaríamos de agradecer novamente a presença e a paciência de vocês. Fiquem atentos as redes sociais da CPEAD. Toda a divulgação é feita por lá para acesso à inscrição, para o processo de inscrição das novas oficinas que serão ofertadas. Então, é isso, gente. Agradeço mais uma vez. Uma boa tarde para vocês. Opa, o que o Marcos perguntou? Podem divulgar por... Sim, Marcos. Para quem fez as oficinas passadas, já tem esse cadastro de e-mails, né? Fique atento também a alguma comunicação que o setor ou o departamento possa fazer, porque o primeiro... a primeira divulgação é feita nas redes sociais e depois é passado um WhatsApp para as coordenações dos NTS e isso daí vai se espalhando, mas seria importante estar de olho nas redes sociais da CPEAD. aí vão receber o link. Vamos ver aqui a Azuleyka. Como saber delas, pois quem me avisou foi outra professora. É, professora, justamente essa questão da divulgação, né? Eu não me lembro se a professora Azuleyka fez parte das outras oficinas, mas é bem nesse sentido. A gente encerra por aqui e quem quiser permanecer com algum questionamento, estaremos aqui disponíveis para atendê-los, ok? Quem quiser sair, fique à vontade. Eu vou respondendo as perguntas que estão aparecendo aqui no chat. Qual o vídeo de instrução para enviar aos alunos antes das aulas remotas começarem? Isso a gente está montando ainda, Hugo, porque precisa de material humano também, né? E as atividades estão bem adiantadas nesse sentido. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Então, as outras oficinas, a gente pode enviar também as oficinas de básico que foram gravadas, as quatro oficinas foram gravadas e também disponibilizadas com legenda. Então, a gente também pode disponibilizar isso para vocês, tá? a gente vai entrar em contato com o Rafael e vai solicitar que ele faça esse envio para vocês, que todos os e-mails estão com ele através do formulário dessa nossa oficina. é, Hugo, tá meio corrido. Então, assim, é aquilo que a gente... Então, só para explicar um pouquinho para vocês. Então, a demanda surgiu dos docentes, né? Muito por conta de não ter tido acesso anteriormente, daí vem resolução, enfim, a gente precisa atender a todas essas questões. Então, assim, a gente fez muito a toque de caixa, montamos essas oficinas, tentamos ofertá-las no menor espaço de tempo, Tanto que temos ainda pelo menos mais três oficinas de básico para dar, coisa de duzentos alunos ainda, duzentos interessados. Então, e daí fora de avançado que a gente vai ter que já ofertar também, porque como vocês puderam ver, tem a questão do recurso da atividade questionário, questão do caderno de notas, é um assunto muito importante nesse momento, mas eu acredito que o básico para o funcionamento pontual esteja aqui. Por enquanto, poderiam ser criadas diversas outras formas de avaliação nesse momento, que não usando o FPR virtual, que não usando a resposta por e-mail, enfim, aí fica a critério de vocês e não compete a gente também sugerir nenhum procedimento. A professora Elisabeth tem apontado aqui, tem notado a plataforma UFPR virtual bastante lenta após o início do período remoto. Sim, professora. Não sei se você está aqui ainda, mas de qualquer forma eu vou responder para todos, porque é como eu falei lá no começo, não sei se vocês vão lembrar. a plataforma está sendo muito utilizada. E além desse fato muito... Ah, obrigado, professora. E além desse fato de estar... ter muitos acessos, ela está em constante atualização. Inscrição de usuário, alteração de dados... Opa! Fique à vontade, Rodrigo, que você tem mais um domínio sobre isso. está com 33 mil alunos inscritos. Desses daí, mais ou menos 10% acabam não participando, não estão ativos. Então, nós temos mais ou menos 30, 25 a 30 mil alunos que estão ativos, pessoas ativas dentro da plataforma. Não só alunos, nós temos também técnicos, temos o pessoal da biblioteca que está acessando. Então, são muitos acessos simultâneos. para a gente fazer uma verificação dessa quantidade, por exemplo, o AVA anterior não tinha tantos acessos, então a gente não tinha uma noção tão certa de como funcionaria isso daí. Mas esse redimensionamento já está ocorrendo, a gente já está indo atrás de outros recursos para não tornar tão lento o FPR virtual. Essa semana, particularmente, foram inseridas, se não me engano, 2.500 salas de aula virtual do segundo ciclo, do período especial do segundo ciclo. Então, é mais uma carga de dados que a gente está fazendo, está trabalhando desde domingo. Então, assim, alguns momentos vão ter lentidão, nós estamos tratando justamente de deixar o sistema o melhor possível agora para o segundo ciclo. Primeiro ciclo, a gente já teve uma série de probleminhas que a gente já conseguiu sanar, agora no segundo ciclo a gente está tentando otimizar mais a ferramenta. Então, são muitos acessos, que nós temos simultâneos, por isso que muitas vezes ele fica com esse problema, dá uma travada, ele fica indisponível, mas logo ele volta. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma